Olá, seja bem-vindo a esse estudo nosso sobre oração perpétua. É um prazer estar aqui com vocês e poder conversar nesses poucos minutos sobre uma oração tão importante da Seyichonayê. Você já ouviu falar da oração perpétua? O nome correto dela é oração perpétua aos apóstolos da missão sagrada espiritual. E costumamos dizer que é um presente de valor eterno, pois é uma oração que consiste em solicitar uma oração perpétua a uma pessoa, inscrever essa pessoa na oração perpétua, e a partir dessa inscrição é feita a consagração, e essa pessoa começa a receber cinco orações diariamente, eternamente. Então, desde 1988, onde foi iniciado aqui no Brasil essa forma de oração, desde 88 até hoje, já se passaram mais do que 30 anos, mais de três décadas, e continuamos diariamente fazendo oração às pessoas inscritas. Então, vem comigo, hoje vamos estudar um pouquinho sobre oração perpétua. É importante a gente entender primeiro que o mundo fenomênico nosso é regido por uma lei chamada ação e reação. A lei é regida por uma lei chamada ação e reação. Então, tudo que eu faço me retorna a alguma coisa. O destino do homem, o nosso destino, o mestre Massaharu Taniguchi, costuma nos orientar que ele é formado por três partes, três partes importantes para a formação do nosso futuro, de quem seremos. Hoje é o nosso presente, mas o nosso futuro está sempre sendo formado, o nosso destino. E esse destino é formado por três partes importantes. A primeira dela, nós costumamos chamar de carmas de vidas passadas. Ou seja, é aquilo que eu já trago para essa vida. E é aquilo que, de certa forma, determina o país onde eu nasci, o local onde eu nasci, as situações que eu nasci, isso já vem de carmas de outras vidas. O que seria esse karma? Aqui no livro Iluminando o Seu Caminho, do professor Heitor Miyazaki, na página 23, ele diz o seguinte, os carmas são uma espécie de vibração que vão se materializando automaticamente ao longo de toda a nossa existência. Então, é uma espécie de vibração que vai se materializando ao longo de nossa existência, automaticamente. E ele vai formando, moldando o nosso mundo material, o nosso mundo fenomênico, na verdade, por conta desse karma que nós trazemos já até de outras vidas. Mas isso é só uma parte, né? Porque se uma pessoa pode falar assim, ai meu Deus, e agora? Então é por isso que eu estou tudo ruim, né? Por causa de coisas que veio. Ou por isso que está tudo maravilhoso na minha vida, por causa de coisas que veio. Isso, uma parte. A segunda parte, tão importante e tão falada no mundo religioso, é o livre-arbítrio. Ou seja, é as decisões e opções que nós tomamos nessa vida para dar andamento naquilo que já vem, naquele karma, naquela energia, naquela vibração que já vem. Então, as coisas que eu decido vão moldando o meu destino. Por isso que a gente fala assim, você é o dono do seu destino, né? Você pode construir o destino que você quiser. Por quê? Porque você tem o seu livre-arbítrio. Você decide como você vai pensar, você decide o que você vai falar, e você decide o que você vai fazer nessa vida. E essas três formas de agir, né? Pensar, falar e fazer, faz com que o seu destino seja transformado. Então, mesmo que eu já venha com um karma positivo de uma vida passada, um karma maravilhoso de uma vida passada, se eu usar meu livre-arbítrio nessa vida de forma equivocada, né? Começar a agir de forma errada, pensar de forma errada, falar coisas erradas, palavras negativas, naturalmente, aquele karma que já vinha naquela vibração, né? Naquela energia que estava se materializando, eu começo a transformar ela em algo mais negativo, né? Por conta desse segundo ponto importante, que é o meu livre-arbítrio. E tem um terceiro ponto, que ele fala também, que a composição do destino são três partes. A primeira a gente falou já que é karmas de vidas passadas. A segunda seria o livre-arbítrio nessa vida, né? O que as decisões e ações que eu tomo nessa vida. E uma terceira parte que é muito importante, que nós vamos abordar agora, que é o auxílio de espíritos evoluídos. O auxílio do mundo espiritual evoluído, né? Onde nós, através da nossa mente, sintonizamos com vibrações mentais de espíritos evoluídos, de salvação, de iluminação. Então, ao utilizar dessas três formas, nós moldamos o nosso destino. Por isso que tem a lei da ação e reação, como eu falei agora há pouco, né? Ação e reação. Então, tudo que eu faço, cria um karma e retorna a mim. Cria uma vibração e retorna. Se eu faço coisas positivas, isso retorna como coisas positivas. No meu dia a dia, usando o meu livre-arbítrio, se eu penso, falo e faço coisas boas, naturalmente, isso vai retornar a mim. E no mundo espiritual, quando eu tenho mentalidade positiva e faço oração a espíritos evoluídos, como os meus antepassados, faço uma oração para o meu Deus interior através da meditação, Shinsokan, quando eu faço essa conexão com o mundo espiritual elevado, eu estou apto a receber vibrações de proteção, de iluminação. E é disso que nós vamos falar hoje também. Aqui no livro Iluminando o Seu Caminho, novamente, na página 156, o professor Heitor Miyazaki, ele diz o seguinte, Quem sente gratidão e respeito pelos antepassados tem a proteção dos espíritos deles. Por isso, terá êxito profissional e será próspero. Repetindo, quem sente gratidão e respeito pelos antepassados tem a proteção dos espíritos deles. Por isso, terá êxito profissional e será próspero. Então, quando nós sentimos essa gratidão aos antepassados e respeitamos eles e praticamos oração em gratidão a eles, atos em gratidão a eles, nós recebemos essa proteção. Porque nós estamos conectados com o mundo espiritual elevado. Eu lembro muito bem uma situação onde minha mãe ela estava fazendo uma oração, não era oração aos antepassados, era uma maratona de sutra sagrada, que é uma prática que nós da Seychonê fazemos também. Ela estava fazendo isso na regional, na regional Interlagos. Num dia ela foi à noite, era uma maratona grande, eu acho que demoraria 24 horas de leitura ininterrupta da Sutra Sagrada Chuva de Nectar da Verdade. E ela foi para lá, ficou algumas horas lá fazendo oração. E depois ela foi para casa. Na época ela ainda não tinha carro, pegou um transporte coletivo aqui em São Paulo e foi com destino à nossa casa. E aí quando chegou uns três, quatro pontos antes de chegar ao ponto que ela precisava descer para ir para a nossa casa, ocorreu uma coisa bem interessante, que ela sentiu uma vontade imensa de descer daquele meio de transporte. Era uma lotação. E ela sentiu uma vontade enorme de descer. Ela falou, não, eu preciso descer, preciso descer. E era meio irracional, porque uma senhora sozinha à noite, eu acho que já era mais de dez horas da noite, num bairro de São Paulo, que não é um bairro tão seguro assim, mas ela sentiu essa vontade e ela tocou lá, deu sinal lá e desceu da lotação. Quando ela desceu, ela não entendeu nada. Ela falou, mas o que eu fiz? Por que eu desci dessa lotação? Não dá para ir a pé ainda, está longe de casa. E aí logo em seguida veio outro, ela entrou, pagou outra passagem e continuou o trajeto. E olha que interessante. Um ponto antes de chegar no local que ela precisava descer, quando ela estava passando, estava uma bagunça danada ali, né? Trânsito, não sei o quê, todo mundo correndo para lá e para cá. E aí ela passou por aquilo, viu que tinha acontecido alguma coisa errada. A lotação que ela estava estava parada lá, porque teve alguns estilhaços lá, estava parada. E no outro dia ela veio a saber o que realmente aconteceu. O que tinha acontecido? Na hora que aquela lotação estava passando por aquele local, houve uma explosão de uma residência que guardava botijões de gás de forma clandestina, coisa desse tipo, e teve uma explosão ali. Qual explosão? Voou pedra para tudo que é lado e atingiu também aquela van, aquela lotação que estava... Minha mãe estaria se ela não tivesse descido. E aí, isso faz bastante tempo que ocorreu e eu fico pensando, né? Olha que interessante. É a intuição que nós recebemos do plano espiritual elevado. Quando você está em contato, quando você está vinculado, de certa forma, o mundo espiritual evoluído, ele manda a orientação. E se você for dócil e seguir essa orientação, você estará sempre protegido. Sempre estará protegido. E naturalmente, a prosperidade e a felicidade vai se manifestar na sua vida. Mas, primeiro, nós temos que tomar a ação de nos vincular. De nos vincular. Daí a importância dessa parte, né? Um terço, aproximadamente, do nosso destino é formado exatamente por essa conexão com o auxílio, conexão com as vibrações mentais de auxílio dos Espíritos evoluídos. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E aí, ainda outra coisa importante nesse trecho que eu acabei de ler, quem sente gratidão e respeito pelos antepassados tem a proteção dos Espíritos deles. Por isso, terá êxito profissional e será próspero. Mas, o que é o sentir gratidão e respeito? Você já refletiu sobre isso? Importante fazer uma reflexão. O que vem a ser sentir gratidão e respeito? Porque o sentimento não é algo que a gente simplesmente sente no fundo do nosso peito, né? Tem que ser expressado. Porque, se ele não for expressado, ele não é real. Ele não é uma gratidão real. Ele é uma gratidão, talvez, imaginária, vamos dizer assim. Mas ela não se torna concreta. E a gratidão, ela precisa sair do imaginário e ela precisa passar para o concreto. De nada adianta você sentir gratidão se você não expressar essa gratidão. É igual, por exemplo, um casamento. De nada adianta uma pessoa, um cônjuge, sentir um amor imenso pelo outro sendo que esse amor imenso ele não consegue expressar através das palavras, através do carinho, através das atitudes no dia a dia. Não serve para nada esse sentimento. Então, o verdadeiro sentir ele tem que ser expressado. E o mestre deixou isso de forma muito clara, de forma linda, de forma sublime. Aqui no livro Melhore Seu Destino Orando aos Antepassados. Melhore Seu Destino Orando aos Antepassados. Esse livro é fantástico. Recomendo a leitura a todos. Na página... Cadê, cadê, cadê? Aqui. Página 76, ele diz o seguinte. Algumas pessoas dizem Basta respeitar os antepassados. Não acho necessário realizar cerimônias em memória deles. Tem pessoas que pensam assim, né? Ah, eu tenho uma gratidão, um amor imenso aos meus antepassados, mas eu não vejo necessidade de orar por eles. Ou alguns falam assim, ah, eu não vejo necessidade de visitar o túmulo deles, cuidar do túmulo deles. Eu não vejo necessidade. Aí olha o que o mestre fala. Entretanto, existindo o respeito aos antepassados, é natural que esse sentimento se manifeste nas atitudes. Se tiver o sentimento, é natural que ele se manifeste. Como eu estava falando, se tem um casal que estão apaixonados, um amando o outro, é natural que um manifeste ao outro aquele sentimento. aí ele continua assim, levando a pessoa a dar importância à prática de cerimônia e memória deles. Quem diz, basta pensar neles, cerimônias são desnecessárias, não está, na verdade, pensando realmente nos antepassados. Olha, que profundo é isso. Ah, basta pensar nele, basta sentir, emanar a minha vibração, eu não preciso fazer oração. Aí o mestre fala, opa, não se engane, não se engane. Quem pensa dessa forma, na verdade, não está sentindo o amor verdadeiro, não está sentindo o respeito verdadeiro, não está sentindo a gratidão verdadeira. Quer um exemplo? Vai ficar mais claro. imagina que você tem uma vizinha que toda vez que faz um bolo, faz questão de bater na sua porta e levar um pratinho com um bolo bem quentinho que ela acabou de fazer. Imagina que você recebe isso com gratidão, olha para ela, nossa, muito obrigado e come aquele bolo extremamente satisfeito, lava o prato e devolve o prato vazio. Não é muito comum, porque geralmente a prática da boa vizinhança, vamos dizer assim, é quando você vai devolver o prato, devolve esse prato com um pedacinho de alguma coisa, como gratidão. Mas vamos imaginar que você devolveu e o tempo passou. Num outro determinado dia, você está lá e resolve fazer um bolo na sua casa e você faz aquele bolo quando você tira o bolo do forno, aquele bolo maravilhoso, cheiroso, quentinho, você olha para aquele bolo e fala assim, nossa, a minha vizinha, eu não posso esquecer dela. E aí você pega o bolo, coloca na mesa e fica assim, muito obrigado querida vizinha, que as vibrações desse bolo cheguem até a sua casa, muito obrigado. E vai e come o bolo todo. Você vai estar sendo grata à sua vizinha? Não, né? Não é isso, não é disso que estamos falando. A verdadeira gratidão é o quê? Você pegar um pedaço do bolo e retribuir. Porque se você não fizer isso, aquela pessoa que simplesmente, sabendo que a vizinha está ali do lado e não leva o pedaço do bolo para ela e fica em posição de oração e fala que você receba as vibrações desse bolo maravilhoso, na verdade, ela está mais para ingrata do que para grata, concordam comigo? E é nesse sentido que o mestre Massaharu Taniguchi fala que o sentimento ele tem que levar à ação, ele gera a ação. Então, pela ação você consegue saber como está o sentimento. É muito importante isso. aqui na página 189 de outro livro, é os três que eu vou usar, eu já usei o Iluminando o Seu Caminho, já usei o Melhor e Seu Destino Orando aos Antepassados e agora vou utilizar um trecho do Alegria de Cultuar os Antepassados, página 189, professor Camino Kusumoto. Cita, na verdade, ele cita nesse livro uma passagem que o mestre escreveu no volume 21 da coleção A Verdade da Vida. E essa passagem diz o seguinte, é um erro pensar que participam do nosso movimento de iluminação da humanidade somente pessoas encarnadas. Dele participam também espíritos elevados que do mundo espiritual enviam vibrações mentais de auxílio e proteção. Por exemplo, quando um adepto da Seichune transmite aos semelhantes a verdade que mal assimilou, muitas vezes ocorre a cura repentina da doença considerada incurável, sem que o enfermo também tenha compreendido bem a verdade da inexistência da doença. Isso ocorre porque as poderosas vibrações mentais de luz enviadas pelos espíritos elevados destroem as vibrações mentais de ilusão. A cura divina, você vê muito isso, na oração da cura divina ou na meditação Shin Sokan da cura divina, onde nós oramos uns pelos outros e a cura divina se manifesta. Ocorre muitas vezes da pessoa participar de uma prática da oração mútua e mesmo sem nem ter conhecimento teórico do ensinamento da seichonei, sem nem mesmo saber a importância do perdão, a importância da gratidão, sem conhecer o ensinamento, ela só de praticar naquela prática ela recebe essa iluminação e consegue curar de uma doença muitas vezes. Por que isso ocorre? Por auxílio de espíritos evoluídos. E aí, o professor Kamino Kusumoto fala que quando nós proporcionamos a alguém que está no plano espiritual se tornar apóstolo da missão sagrada, apóstolo da missão sagrada espiritual, que é a oração perpétua, essa pessoa é como se ela recebesse um convite para participar ativamente do movimento de iluminação da humanidade. Ela recebe um convite para participar de um grupo onde elas enviarão vibrações de luz, de proteção e de amor a toda a face da terra, a todas as pessoas. E aí, ela passa a retribuir também aquele ato de ter recebido aquela oração. Olha que lindo! Ao mesmo tempo que ela recebe, ao mesmo tempo ela passa a retribuir. Eu costumo dizer que nesse momento, quando nós oferecemos uma oração perpétua a um antepassado nosso, nós estamos preenchendo exatamente os cinco desejos inatos do ser humano. Os cinco desejos daquele nosso antepassado, os desejos inatos que o mestre Massahara Taniguchi nos ensina, que é ser reconhecido, ser útil, ser livre, ser amado e ser elogiado. É isso? Reconhecido, amado, útil, elogiado e livre. Esses cinco desejos são preenchidos automaticamente automaticamente, porque quando eu presenteio alguém com essa oração, eu estou reconhecendo eles, concorda? Estou reconhecendo essa pessoa, estou reconhecendo a importância daquela pessoa. Ao mesmo tempo que eu reconheço, eu também estou manifestando o meu amor, então ele se sente amado por isso. E ao mesmo tempo que as leituras das sutras ocorrem diariamente, cinco vezes ao dia, é como se ele recebesse elogios de que ele é filho de Deus, que ele é perfeito, que ele é maravilhoso, então ele se sente elogiado, se sente reconhecido, se sente elogiado e amado. E aí os outros dois é batata, porque ele se liberta das ilusões, passa por um outro estágio de elevação espiritual e também ele passa a ser útil, conforme a gente aprendeu agora com o professor Kamino Kusumoto aqui nesse livro, ele passa a ser útil, por quê? Porque ele começa a trabalhar em prol de outras pessoas, trabalhar pela felicidade e iluminação de outras pessoas. Então é fantástico, é a forma que nós temos. Obviamente, muitos dos senhores já devem praticar aquelas orações em casa, eu também faço diariamente para os meus antepassados a leitura da sutra sagrada junto com os meus familiares para os nossos antepassados. Agora, por exemplo, quando eu inscrevi o meu pai na oração perpétua, além da minha oração, ele recebe diariamente mais cinco orações e independente do que vai acontecer nesse plano fenomênico comigo ou com os meus familiares, já está, vamos dizer assim, garantido a ele a perpetuidade dessa prática, dessa oração perpétua. Ou seja, daqui 100 anos, daqui 200 anos, daqui 300 anos, ele continuará recebendo essa oração. eu recentemente ouvi uma pessoa falando que foi feita uma pesquisa e na média as pessoas são lembradas por duas gerações, depois elas deixam de ser lembradas. E eu achei isso impactante, eu fiquei pensando, nossa, mas como assim? Então quer dizer que, por exemplo, eu lembro do meu pai, lembro do meu avô, provavelmente o meu filho não vai lembrar do meu avô, ele vai lembrar do avô dele, que é meu pai. Geralmente a média é essa, duas gerações. Pode ser que em algumas famílias acabe tendo três, mas a média é duas gerações. E olha que interessante, então quer dizer que eu lembro do meu avô e ele era uma pessoa muito importante para mim, só que provavelmente mais uma geração ou duas depois de mim, ele simplesmente terá sido esquecido na história. Quando a gente se propõe a fazer uma oração perpétua para esse nosso antepassado, a gente garante que eternamente ele estará recebendo a lembrança, o carinho, o elogio, o amor através da leitura da Sutra Sagrada. isso é um presente de valor inestimável, é impossível quantificar, não tem como quantificar, porque é eterno, é eterno. E mais do que isso, não só para as pessoas que já faleceram nós podemos fazer, nós podemos presentear as pessoas em vida. às vezes tem pessoas que estão casadas há tanto tempo, já pensou, fica todo ano pensando, o que eu vou dar de presente para minha esposa, está chegando o dia dos namorados, está chegando a data do nosso casamento, eu não sei o que fazer para agradar ela, já pensou em presentear a sua esposa com uma oração perpétua, que aconteça o que acontecer na face da terra, ela continuará recebendo oração continuamente e eternamente graças a uma atitude sua. Profundo isso, não é? Tem gente que às vezes presenteia com um celular, é lindo, é maravilhoso, quem não gosta de receber um celular? Mas às vezes um celular, lá tem um custo, esses mais novos aí, tem custo às vezes, sei lá, oito mil reais um celular, seis mil reais um celular, e quanto tempo vai durar esse celular? Um ano? Dois anos? Três anos? Quando nós falamos de oração perpétua, é até difícil falar, expressar através das palavras qual o valor de uma oração dessa. Para ajudar um pouquinho, tem um relato que eu sempre gosto de contar, muito interessante, da preletora aspirante à sede internacional, Silvana Cassimiro, e do marido dela, o Adriano, eles contam que quando o filho deles tinha quatro para cinco meses, acho que cinco meses de idade, bebezinho, ele teve um problema de bronquiolite, é uma doença, é um problema que ocorre nos pulmões, e esse filho deles teve que ser hospitalizado, foi internado, não só internado, como ele passou direto à UTI, UTI neonatal, ficou ali na UTI, e os pais diariamente lá acompanhando aquele processo. Os dois muito religiosos, amigos, colegas do movimento de iluminação da humanidade, sempre fazendo oração aos antepassados, meditação shinsokan, prática de gratidão, todas as práticas que podem existir, eles estavam ali na fé praticando, só que o filho não melhorava, não reagia, e num determinado dia lá, as enfermeiras chegaram para eles e falaram assim, pais, nós precisamos que os senhores vão até a casa dos senhores para descansar um pouco, porque a gente vai fazer um procedimento um pouco traumático no bebê, que é uma retirada mecânica das secreções que estão no pulmão dele, e isso não é muito agradável de se ver, a gente gostaria que vocês fossem para casa, descansassem um pouco e retornassem no outro dia. E eles foram embora, conforme a orientação médica, só que no íntimo, a Silvana falava que estavam muito abalados com aquilo, muito abalados, não conseguiam entender, e num ato de talvez até meio que, às vezes a gente ora de desespero, talvez num ato de desespero chegaram em casa os dois e se colocaram em oração fervorosa a Deus, pedindo a Deus, Deus, o que podemos fazer para ajudar com esse processo do nosso filho? E aí veio uma orientação muito clara na mente deles, oração perpétua, oração perpétua. Era noite, no outro dia, logo de manhã, o Adriano saiu, foi na sede central e já fez a inscrição do filho rapidamente na oração perpétua, e a Silvana fala que foi surpreendente o que aconteceu depois. Logo depois que eles fizeram a inscrição, receberam o telefonema do hospital, poderiam ir para lá, e chegando lá, conversando com as enfermeiras, descobriram que naquela noite o filho dela passou a ter uma melhora bem significativa, porque ele conseguiu sozinho, espontaneamente, expelir uma grande quantidade de catarro que tinha no pulmão. E aquela cirurgia, não, aquele procedimento mecânico que ia ser feito para retirar, não precisou ser feito, porque naturalmente a criança expeliu o que precisava ser expelido. E ela fala que logo depois ele saiu da UTI, na mesma semana já teve alta e melhorou, ficou com a saúde perfeita. e ela fala que até hoje ele nunca mais teve nenhuma doença considerável, uma doença que precisasse de preocupação e é uma criança saudável, eu conheço ela também, extremamente espontânea. Por quê? Porque ele, naquele momento, através daquele ato de amor dos pais ao filho, vinculou-se ele a um ensinamento religioso da Sei-Chi-Onayé no mais alto nível espiritual. E não que os espíritos evoluídos já não estivessem auxiliando, já estavam, mas quando fazemos essa inscrição, possibilitamos que a recepção que nós temos dessas vibrações de luz se torne muito mais fáceis de se receber. E só o ato de amor de um pai ou de uma mãe que chega para um filho e fala assim, filho, eu sei que você é meu filho e está vinculado comigo eternamente, mas eu não só irei estar presente aqui agora durante 50, 60, 100 anos, mas eternamente eu te darei um presente que não importa o que aconteça, não importa onde você esteja, não importa onde o seu espírito esteja, eternamente você continuará recebendo essa oração, porque isso é a gratidão que papai e mamãe tem por você. Isso é fantástico, gente, isso é fantástico. Então, para finalizar esse bate-papo, eu gostaria de recomendar, entre em contato com a Seychonê, entre em contato com a associação local ou a regional mais próxima de você, se você não sabe, no site da Seychonê tem os endereços das regionais, ou também pode entrar em contato direto com o Departamento de Ofícios Religiosos na sede central, para saber mais informações, como proceder, como preencher, como fazer o seu registro, como vincular para a consagração o espírito do seu antepassado ou de alguma pessoa viva que você queira inscrever na oração perpétua, entre em contato e faça, presenteie, registre o amor que você tem pelos seus familiares de forma eterna. Muito obrigado a todos, muito obrigado. e até a próxima.